Está no ar mais um Antenados na Geral. É sempre bom ter você aqui na tela da Boas Novas. Quero desejar toda sorte de bênção sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre toda a sua parentela. Quero dizer já no início desse programa que o patrimônio da Boas Novas é a sua audiência, é a sua presença. E hoje nós vamos tratar sobre um tema muito pertinente. Vamos falar sobre cristão e a pluralidade ideológica. Para participar do programa de hoje, eu convido ele que é pastor e teólogo, pastor Max Cassim. Seja bem-vindo, Antenados. Grande Pablo, sempre é um prazer estar aqui com vocês aqui, principalmente aqui com os pastores aqui que a gente já conhece, grandes amigos aqui. E tenho certeza que vai ser uma tarde abençoada e um debate que vai, com certeza, acrescentar muito para o seu conhecimento desse dia de hoje. Também ele que é coach integral, advogado, escritor e pastor, presidente da Terceira Igreja Batista, em Realengo, Adilson Batista. Prazer em estar aqui novamente, Pablo. É uma honra estar aqui ao lado de debatedores tão importantes, tão inteligentes. Hoje a minha missão aqui como menor da mesa é só concordar com os colegas. Tá certo. Ele também, que é pastor de células da Igreja Batista Atitude Central da Barra, Leandro Barros. Muito bom estar com vocês, que seja um debate excelente. Eu quero aprender. Esses caras são os melhores, estou aqui para caminhar com eles. E ele que é pastor da Assembleia de Deus na Zona Sul. É dirigente de uma congregação na Rocinha, meu amigo, o pastor Bruno Albino. Seja bem-vindo. Prazer, Pablo, estar aqui com você mais uma vez, com todos os meus amigos aqui. Eu creio que essa tarde será uma tarde muito proveitosa. Eu estou aqui apenas para receber um pouco mais com o conhecimento dos grandes mestres que estão aqui nessa tarde conosco. Deus abençoe. Eu tenho muita humildade nesse programa. Que benção. Vamos lá, então. Vamos para a abordagem de hoje, que diz assim. Atualmente, existem inúmeras correntes ideológicas em nosso meio. Ideologia de gênero, feminismo, entre outras que são motivos de grandes debates. Como cristãos e cidadãos, estamos inseridos em todos estes contextos. Hoje, vamos falar sobre o cristão e a pluralidade ideológica. E a primeira pergunta é assim, como conviver com tanta ideologia sem perder a convicção cristã? Vamos começar por esse debate, porque, de fato, no século XXI, a gente tem visto muitas pluralidades ideológicas, muitas ideologias de gênero, o feminismo e outras coisas mais que entram dentro da igreja através das influências. Colocando um ponto positivo nisso, eu vejo que a pluralidade pode até abrir a mente para uma evolução, mas ela corre o risco de você comprometer princípios. Até porque, olhando para um lado da rigidez, de manter a rigidez da ideologia, ela pode até criar androides, fanáticos, fundamentalistas, radicais, e outras ideias amplia para um crescimento de ideias, de evolução, de amadurecimento. Mas como que a gente pode entender essa pluralidade ideológica sem perder a nossa convicção cristã? Vamos começar, pastor Max. Vamos lá, a questão da convicção cristã, acho que ela fica bem acima de qualquer ideologia. A ideologia, a gente vê que tem muitas ideologias, conforme o tema aí fala aí, isso da pluralidade, e a gente vê que quando Jesus vem à Terra, ele não segue nenhuma ideologia humana, ele vem instalar o reino. Então, ele, vamos dizer assim, é como se fosse o ideal, o ideal perfeito, nós sabemos o que é perfeito para a sociedade, é a questão do Evangelho. Se pudéssemos, todos nós vivemos o Evangelho, seria algo fascinante, impactante, e por isso que nós queremos até na questão do reino milenar, que será para isso que Cristo virá reinar na Terra, para a questão do governo eterno e governo total de Cristo. Agora, a questão das ideologias, isso tem atrapalhado muito a questão dentro das igrejas, porque as pessoas não estão sabendo, às vezes, dividir essa questão de ideologia e seguir a Cristo. Alguns pegam ideologias para tentar implantar no Evangelho, e o Evangelho está bem acima de qualquer ideologia humana, porque ideologia humana é tudo aquilo que a maioria acha que tem que ser. E se a gente for ver o Evangelho, o Evangelho nunca foi maioria, nunca será maioria, e a maioria nunca vai querer o Evangelho, porque o Evangelho sempre é perda. Então, a gente não quer perder, ideologia nenhuma quer perder. Tanto é que você vai ter ideologias aí, esquerda, direita, feminista e tanta coisa, porque eles querem sempre ganhar. E, na verdade, quando Cristo vem, não vem para querer, é ganhar. Ele vem dar, doar, perder a vida, entregar a vida por amor à nossa vida, e deixa isso como legado para nós. Nós temos que perder. O legado, a ideologia de nós cristãos é o perder para ganhar, que é uma coisa que não bate com ideologia nenhuma humana. Todo humano quer ganhar. O humano não foi feito para perder. O homem, ele quer ganhar. Agora, a questão da convicção é porque as pessoas fazem disso, às vezes, guerras. Um exemplo, há pouco tempo agora em rede social. A gente emite opiniões políticas e tal. As pessoas, por você não falar de uma coisa, eles querem dizer que você é aquilo. Por exemplo, se você fala contra a esquerda, é porque você é a direita. Se você fala contra a direita, é porque você é a esquerda. Mas você não é esquerda nem direito, um exemplo. Você é um centro. As pessoas não conseguem entender isso. E acaba que isso vem influenciando muito a igreja. A igreja deveria ser totalmente a partidária. Deveria estar totalmente fora da questão de querer ter influência política. É coisa que hoje em dia está acontecendo de maneira errada. A igreja quer usar a força política para conquistar algumas coisas, esquecendo que Deus que é soberano em tudo. Pablo, o que eu vejo é o seguinte. Nós temos muita dificuldade para entender e tivemos muita dificuldade para entender o que é doutrina. E o que a gente trouxe como cultura, nossa visão cultural, nossos costumes e usos foi muito cultural. Então, de certa forma, nós crescemos, ampliando a nossa perspectiva do que a gente está vendo. Por exemplo, eu lembro de uma época que mulher não podia usar calça, não podia ministrar no culto, não podia falar. E hoje em dia a gente trabalha tranquilamente com pastoras que a gente vê que são chamadas, que são mulheres, como as mulheres de Deus, que a gente tem vários exemplos de mulheres que abençoaram, que salvaram a nação e que até tem uma possibilidade de uma apóstola, apostila, sei lá como é que você quer chamar. A tal Júnior lá, vocês podem estudar sobre isso, vocês sabem mais disso do que eu. Só que eu acho que às vezes a gente fica andando para lá e para cá e a gente perde os limites. Então, o limite em que a gente prendeu tudo e chamava tudo de doutrina, ah, isso aqui é doutrina, não. Os costumes não é doutrina. Então, a gente precisa chegar a um limite. Mas agora está complicado. Por exemplo, você lê um texto e o texto diz homem, aí você tem que ler o homem e também a mulher. Eu falei, meu Deus do céu, não pode dizer que o homem já vale para os dois gêneros, é homem e a mulher e tal, não. E hoje em dia já estão pensando em Bíblias que têm, assim, toda referência ao homem tem que ter referência à mulher. A questão de feminismo no próprio texto bíblico. É muito confuso, é muito confuso. A grande questão da ideologia dentro da igreja, eu vejo um grande problema e concordo com o pastor Max, é que as pessoas querem impor a sua ideia, querem defender a sua causa. Ah, eu quero defender a minha causa aqui dentro da igreja. Só que dentro da igreja não cabe isso. Dentro da igreja a gente não pode defender uma causa própria, uma ideologia, um pensamento próprio. A gente tem que defender a causa do evangelho. A causa do evangelho está acima de todas as coisas. Então, não se pode em momento algum ter igrejas que já estão fazendo movimentos ideológicos, de mulheres, de irmãos, de grupo tal. E esse é um grande problema. O movimento que a igreja tem que levantar a bandeira é do evangelho de Jesus Cristo. Independente se a pessoa acha que não deveria falar muito, deveria falar pouco, acerca do que a sociedade tem pregado para ela, ela tem que se espelhar no que a Bíblia diz. O que a Bíblia diz? O que a palavra do Senhor fala? A gente não pode ser induzido pela sociedade. A gente tem que ser induzido pela palavra do Senhor. Então, o crente tem que ficar pela palavra de Deus, firme na palavra do Senhor, que esse é o caminho que eu acho. Olha só, os colegas falaram de forma muito própria, mas acredito que, somando com a opinião dos debatedores, na realidade a igreja precisa voltar à origem, voltar. O evangelho puro, sem misticismo, sem mistura, porque quando você sai de casa, antigamente a gente aprendia, eu vou na igreja adorar a Deus, eu vou servir, eu vou cultuar a Deus. Hoje não. Eu vou lá participar daquele culto. Aí a igreja tem que trazer toda uma demanda para me agradar. Tem que ter o culto da vitória, o culto da prosperidade, o culto da libertação, o culto da consagração. Tem que ter um monte de cultos diferentes para me agradar, para atender o público. A ideologia. É uma ideologia hoje, do século XXI. Então a igreja precisa entender que hoje ela não é mais uma ideologia, ela é o evangelho do reino. E a gente não pode se misturar. E é importante também a gente entender que quando a ideologia compromete o princípio cristão, por exemplo, a ideologia de gênero, é onde a gente tem que respeitar a opinião da pessoa. Diz que você não pode afirmar, você é homem, você é mulher, você tem que respeitar e deixar a pessoa escolher. Já está afirindo um princípio cristão. Por exemplo, a gente se relaciona com o pai, com o pai, com o filho, aí você não vai ter... E essa questão da ideologia de gênero, eles acreditam que é a convivência com a sociedade que vai construir em você qual é o seu gênero. Você não nasce homem, você não nasce mulher, você nasce alguém neutro e que durante a sua convivência a sociedade vai dizer para você ou vai te influenciar a você dizer se você é homem ou se você é mulher. É uma questão de escolha. E que, na verdade, a Bíblia deixa bem claro desde a criação, é macho e é fêmea. Acabou. E haja o quê? Multiplicação. Aí a gente vem naquela velha história. Deus não criou Adão e Ivo. Deus criou Adão e Eva. Pronto. E se o mundo é populado, tem hoje gente, é porque foi casais que se relacionaram. Foram pessoas do mesmo sexo. Então a pluralidade ideológica pode comprometer se não vigiar os nossos princípios cristãos. A gente vai começar por um break, mas eu vou deixar o próximo bloco. Só um detalhe. Falando sobre as escolas de hoje em dia, a gente está perdendo dia dos pais, dia das mães por causa da ideologia de gênero. Exato, é. Bom, você que está gostando, aprendendo muito nesse primeiro bloco do Antenados, não saia, porque vamos para um breve break. Mas voltaremos já, já. Antenados na geral está de volta. Quero incentivar você a participar conosco. Nós temos uma página no Facebook. Vai lá, pode agora, clica. Nós temos o recorte dos melhores momentos do Antenados. Você pode tanto curtir, quanto compartilhar e divulgar aí para as suas redes sociais a nossa página no Facebook. Além do Facebook, também temos um canal no YouTube. Esse canal no YouTube, colocamos ali todo o programa para que você possa rever. E eu peço que você me ajude a divulgar. Compartilhe, divulgue, dá um joinha lá que queremos que você participe também conosco. Lembrando que nosso telefone passa aí na sua telinha. Você pode enviar perguntas, pode enviar temas e até gravar um vídeo no WhatsApp, porque queremos responder as suas dúvidas aqui no Antenados na geral. Pastores, vamos lá, mais uma pergunta. Falando aqui sobre pluralidade de ideologia. A fé cristã é apenas mais uma ideologia entre muitas? Vamos lá, será? Já que estamos falando de ideologia. E a nossa fé, ela entra dentro desse pacote ideológico? A fé cristã é a ideologia. A única é a única da vida. Se a gente quer um mundo melhor em tudo, ideal para o mundo, é seguir o Evangelho. Tanto é que muitas pessoas, e a gente entra também numa questão espiritual, muitas pessoas já tentaram já de alguma forma tentar estabelecer como lei de um país ou de uma sociedade as bem-aventuranças, tentando pegar aquilo ali como um molde político para ser implantado numa sociedade. Claro que quando Jesus fala aquilo ali, ele não fala que o homem sozinho consegue aquilo. O homem consegue aquilo através da ação, a atuação do Espírito Santo de Deus na vida da pessoa. Então, não adianta eu pegar a Bíblia de uma maneira nua e crua, seco, sem a graça de Deus, sem o Espírito Santo, e querer aplicar aquilo ali na vida de alguém, que não é a letra que vai fazer aquilo. Conforme a própria Bíblia fala, é o Espírito Santo que convence. Então, com a letra ali, o Espírito Santo que vai convencer a pessoa a viver aquilo. E é interessante que o Max está falando de ideologia, que a Bíblia é ideologia. E, de fato, a gente vê aí muitas culturas, religiões e povos que bebem filosofias, que bebem tudo no Evangelho. O Evangelho é a fonte de tudo. Conforme o pastor Max iniciou ali, na verdade, a matriz de tudo isso é a Bíblia. Não existe nenhuma outra ideologia que veio antes. Se você analisar todas as demais, elas estão pautadas de alguma maneira na Palavra de Deus. Infelizmente, a maioria, elas pegam a Palavra e distorcem totalmente. Distorcem. Mas, se você for olhar a essência do que eles estão falando, você vai ver que a matriz disso é a Palavra. Então, não creio que a fé seja mais uma ideologia. Confirmo e concordo com ele. A ideologia não abre mão dela. E, pastor Bruno, isso que o Adito está falando é interessante. Eles bebem mesmo, por exemplo, essa coisa da ideologia de gênero. Eles defendem, não, temos que respeitar, amar. É um princípio cristão. Mas a fonte, o fim deles já está todo distorcido. Na verdade, a Bíblia, como já foi dito aqui, é a grande ideologia, a nossa fé. E por que a grande ideologia? É a única que ama a todos. Todas as outras ideologias que entram em guerra, que entram em conflito. A ideia da Bíblia e a ideia do Evangelho é amar o inimigo, é amar o próximo, não é criar guerras. Apesar de não concordar com o seu comportamento, com as suas atitudes, com a sua prática, eu vou te amar do mesmo jeito, eu vou te respeitar do mesmo jeito. E o que acontece? Eu sou da ideologia da esquerda, da direita, as pessoas se odeiam. As pessoas estão querendo se matar, se xingando, fazendo promessas, ameaças terríveis, porque a pessoa não concorda com a atitude da outra. E o Evangelho, apesar de a gente não concordar, a gente ama as pessoas. Essa é a proposta da Bíblia, essa é a proposta do Evangelho. As feministas têm dificuldade de aceitar os homens, algum comportamento de um homem. Ó, não, eu odeio. Tem que matar, vamos para a rua, vamos fazer protesto. O crente não vai fazer protesto na rua. Eu te amo, apesar de não concordar com você. Eu te amo em Cristo Jesus. Esse é o propósito da Bíblia. Meu problema, meu problema hoje em dia, não é nem esse. Porque esperar que as pessoas fora da igreja tenham crise com a nossa perspectiva, eu entendo. Meu problema é na igreja, quando o estilo de pregação começa a incluir todo esse tipo de ideologia. Aí eu vejo a igreja que o pastor nunca cita a palavra inferno. Não, não pode falar inferno, não pode falar pecado. Eu falei, meu Deus, o que a gente está pregando, então? Seja bom e faça o bem. Pronto. Então, isso serve para qualquer pessoa. O que eu tenho visto hoje em dia, muitos estilos de pregação, você vê até nos Estados Unidos, está muito comum pregações motivacionais. Você vai vencer, você vai ter sucesso, você vai ganhar dinheiro, é prosperidade. Mas nunca falam sobre pecado, sobre transformação de vida, sobre se livrar das mazelas da vida. Hoje em dia, a nossa ideologia está deturpada. Porque justamente isso daí é tirado de uma ideologia humana. Ninguém quer ir para o inferno. Então, ninguém quer ouvir falar sobre o inferno. E todo mundo acha que vai todo mundo para o céu. Só que aí é que está. A deturpação do evangelho é justamente essa. Para você que está nos ouvindo aí, o inferno existe. E quem não entregar a vida para Jesus Cristo como o seu único e suficiente Salvador, infelizmente a Bíblia fala, é para lá que está destinado a caminhar. Porque aí, pegando o gancho que o pastor Leandro disse, hoje em dia a gente tem uma dificuldade com a igreja, justamente porque as pessoas querem que os outros se convertam sem levar ela a um conhecimento do arrependimento, que eles estão errando e precisa ser mudado. Ezequiel não chegou para profetizar do vale de ossos secos para falar, ah, vocês estão tudo bem, Deus ama todos vocês. Não, é tudo vale. E se você não falar o que tem que ser falado, vai continuar sendo vale e vai perder a salvação. Porque a minha ideologia é que todo mundo vai para o céu, não gosta de ouvir falar sobre o inferno. Mas o inferno existe e a pregação é essa. Você tem dois caminhos, você escolhe. Agora, você tem que tomar uma decisão. E eu só vou conseguir confrontar a pessoa quando eu falo aquilo que a pessoa não gostaria de ouvir na sua ideologia. E é importante falar dessa ideologia, porque o pessoal pensa que ideologia, ah, Deus é amor. E porque Ele é amor, Ele vai salvar todo mundo. Aí cai no universalismo de que não existe inferno, só existe céu. Que tem muitos homens aí, grandes teólogos aí na mídia, que acreditam que não tem inferno. Só que o amor... Todo mundo será falado. Só que o amor é contra a injustiça. Então, a gente não pode negar esse caráter de Deus, de que Deus é amor, mas Ele é justo, né? Ontem, eu estava pregando, por exemplo, e um dos aspectos que eu estava abordando é que nós criamos determinados paradigmas, e um deles é de que a gente acredita que nós seremos bebês espirituais o tempo todo. E Deus, porque Ele é amor, vai cuidar da gente como aquele bebê recém-nascido a vida inteira. Ele vai ficar assim, olhando, olha o coitado, engoliu a respiração, olha lá e tal. E Ele vai ficar... Mas nós esquecemos que Ele é justo juiz, Ele é fogo consumidor, Ele também é justiça. E não deixa de ser amor, por exemplo. E Ele vai cobrar. E não é por causa disso que Ele deixa de ser amor, não. Então, o verdadeiro amor não é aquele complacente. Verdadeiro amor é o que quer o melhor para nós. Sim. A ideologia, ela se infiltra muito dentro da igreja por falta da pregação do evangelho em muitos lugares. A alta ajuda está aí, você vai vencer, dê um glória que tu vai receber vitória, dê esses três pulinhos que o milagre vai acontecer. Não, é. Por isso que as pessoas começam a ter ideologias dentro da igreja. Não está fechado com o evangelho, está fechado com ideologia. Porque nunca é confrontada... O secretismo, né, que penetra. Nunca é confrontada pelo evangelho, não tem uma ideia do evangelho. Se tu perguntar, boa parte de... Você vai a algumas igrejas e perguntar o que é evangelho, as pessoas não vão saber. Evangelho é o quê? É o deglória para receber vitória. O que é evangelho? É o dadíssimo para o devorador não entrar. O que é evangelho? É milagre. Oh, evangelho é além disso. Jesus morreu na cruz do Calvário para nos perdoar de todos os nossos pecados, para nos sarar. O evangelho nos confronta todos os dias. Quando as pessoas começam a ler de Romanos e diante a Bíblia, meu irmão, você se sente quebrado por Deus. Deus começa a desconstruir tudo aquilo que o homem construiu, tudo aquilo que eu construí durante toda a minha vida. Quando eu leio o evangelho, o evangelho desconstrói tudo, quebra tudo. O Bruno está aqui falando aqui e eu lembrei de uma situação que eu passei. Um fórum com jovens, fórum de debate, jovens na igreja, igreja aberta, enfim, a gente sentou e eles perguntavam e a gente respondia. Veio uma pergunta para mim. Pastor, funicação é pecado? Eu falei, é. Por que é pecado? Eu falei, porque a Bíblia deixa bem claro, os funicários não arredarão o céu. Aí teve um intervalo para o lanche, quando voltamos do intervalo, a pergunta vai ser refeita porque não ficaram satisfeitos com a resposta. Pô, ótimo, rasga a Bíblia. Aí eu peguei o microfone e falei assim, bom, então você quer um respaldo para você funicar. Fó, Nick, fique à vontade. É, tem que ser direto, né? Porque às vezes o cara quer uma resposta que justifica o pecado dele. Ele também tem isso. Agora, esse pluralismo, a gente percebe que é uma influência mesmo do pós-modernismo, né? Essa influência do relativismo, o pluralismo e o inclusivismo, que são características do pós-modernismo, que penetrou no século 19 e 20, dentro da igreja, através de Marx, Nietzsche, Freud. Então, assim, tu vê que a força está vindo tão forte que as pessoas estão até relativizando a própria palavra de Deus, colocando em dúvida, querendo se justificar no próprio pecado dela, né? Daí surgiu as igrejas contemporâneas de homossexuais, homem com homem, mulher com mulher, surgiu da onde? Dentro da igreja. A pessoa, não, aí pegou o texto de Gálatas, ó, não há pecado no amor, precisamos amar onde é amor, não há pecado, tem amor. Não, aí distorce. Não, pega. A Bíblia fala que é o amor da alma, então eles frisam bem isso. Uma certa vez eu estava conversando com o pastor Gisele Gomes, e ele me falou algo que marcou muito a minha vida. Ele ministrou, depois de a gente conversando numa recepção, ele virou para a Bíblia e falou assim, Marx, podem falar o que for, mas se a Bíblia chegou para a gente até hoje, da forma que ela chegou, Deus está dizendo para a gente que ela é suficiente para salvar a humanidade. O problema é que hoje em dia as pessoas querem pegar muitas das vezes judaísmo, cabala, é tanta coisa, e o evangelho em si não é pregado. Aí entra isso aí. Nessas brechas, entram as ideologias. Ah, porque o judaísmo era patriarcal, então as feministas vêm para querer falar, porque era só homem e não sei o quê, homem, então tem que ter mulher. Aí entra naquilo que o pastor Leandro falou, que hoje em dia daqui a pouco você vai ter que pregar, dizendo assim, Deus chama o homem, a mulher, a criança, o idoso, porque senão daqui a pouco vai começar, todo mundo levantar uma bandeira. Não se excluiu alguém, senão se excluiu. Não falou adolescente. Não falou adolescente. Você não falou adolescente. É igual hoje em dia na sociedade, defesa para o idoso, defesa para o homossexual. Gente, agredir qualquer pessoa do menor ao maior é crime. Não preciso dizer que, ah, para isso, ah, para aquilo, ah, para aquilo. Daqui a pouco chega uma situação que alguém vai ser sempre desfavorecido. Por quê? Porque a ideologia que tiver mais força vai prevalecer. Aí é que eu estou querendo dizer que, às vezes, as pessoas pegam isso e querem trazer isso para dentro das igrejas. Eu estou vendo isso de uma maneira, assim, bem superficial, que eu vou falar. Vou falar. Porque, ó, há um tempo atrás, a gente pregava em culto de mulher. Hoje em dia, mulher prega para a mulher. Ah, pastor Max, mas é porque mulher pode falar para a mulher. Mas calma aí. De tempo para trás, que o homem pregava para a mulher, a mulher pregava para o homem. Agora tem que ser assim, agora homem para homem, mulher para a mulher. Ah, porque a mulher vai falar para a mulher. Não, se for uma palestra mais particular, até concordo. Mas um culto público é pregação para todo mundo, meu irmão. Aí entra o que Paulo falou. Não tem grego, não tem judeu, não tem gentil, não tem... É todo mundo. Vai todo mundo mesmo para a mulher. Porque o pecado é o mesmo, a enfermidade é a mesma, a solução é a mesma, o remédio é o mesmo. É o evangelho. Eu saio que esses dias... Eu vou prestar um break, sempre ficar olhando, né? Sempre comer a perseguição. É perseguição, né? É perseguição. É perseguição. Fica legal. Vamos pegando aqui só, vamos para um break agora, intervalo rapidinho. Mas aí eu lembrei do tratado de Lozani, que é pregar todo o evangelho para todo homem. Então todo homem inclui, todo homem, mulher, criança, todo homem para o homem todo. Pregar todo o evangelho para todo homem, para o homem todo. Esse é o nosso evangelho. Então, não saia daí, porque vamos para o intervalo, mas voltaremos já, já. Já posso ouvir Voltamos do intervalo para o Antenados na Geral. Estávamos falando aqui sobre a fé cristã, né? E voltando, quero lembrar você que não posso esquecer. De repente, você vai sair, vai precisar sair da sua casa agora. Não se preocupe. Você pode baixar o aplicativo no seu celular e Android e nos assistir pelo seu celular. www.boasnovas.tv E você consegue assistir na caminhada, na faculdade, consegue na rua, na fila do banco. Você consegue assistir a Boas Nova, onde você for. Vamos aqui que eu parei com o Leandro, né? Mais uma vez. Leandro, me diz uma coisa. Uma pergunta chegou aqui. Como abordar assuntos como feminismo e ideologia de gênero na igreja? Já que é tão forte, qual é a estratégia que o pastor deve ter para abordar esses assuntos que é pertinente e atuais? Então, a grande questão é o seguinte. A gente não parte de fora para dentro. A gente parte da Bíblia e a gente, através da Bíblia, expõe o que é dito. A crise que eu tenho com o feminismo, porque, de certa forma, o início do feminismo foi uma coisa boa, na minha perspectiva. porque, realmente, a mulher estava sendo subjugada exageradamente e ela precisava se libertar. Não tem o problema quanto a isso. É com os direitos, como ser humano. É, direitos e deveres. São direitos e deveres. Tem direitos e deveres. Até acho muito bom porque, ao invés de pagar a conta, você paga agora só a metade, né, Iro? Mas tudo, a questão é exagero. Tudo a gente aborda é exagero. Então, quando alguém vem com uma conversa sobre feminismo, e a pergunta que eu faço inicialmente para a pessoa é, olha, de onde você está tirando as suas fontes? Quais são as suas fontes? A sua fonte é a palavra? Qual o texto? O que você está usando como fonte para justificar? Não, a sociedade é assim. O mundo está assim. O pensamento geral é esse. Eu falei, então, nós temos um problema. Porque nós não somos o mundo. Nós somos o antimundo. Primeiro, João vai falar que nós não podemos ser amantes do mundo. Nós somos a contracultura. Então, tem coisas que nós podemos nos adaptar, se a justiça é real, se há uma adaptação possível segundo o Evangelho, ok? Nós vamos nos adaptar. Mas se vai contra aquilo que é visto na Bíblia, não tem como se adaptar. E eu vejo cada coisa nova. Outro dia, eu vi um rapaz escrevendo uma Bíblia que era a Bíblia ecológica. Eu falei, cara, qual abordagem que esse cara vai fazer todos os textos sobre ecologia? Esses dias, eu estava conversando com um rapaz, ele sugerindo, ele falou, pastor, naquela região que a gente vai abrir uma igreja, a gente está sonhando com uma igreja, naquela região as pessoas gostam muito de animais, o senhor tinha que fazer um culto para os animais, eu fiquei olhando para ele. Não, ele vai rir. Em algum momento, ele vai rir, ele está brincando, eu estou esperando. eu estou esperando a piada. Eu já ouvi o testemunho de um pastor dizendo que o galo foi batizado com o Espírito Santo e falou em línguas estranhas. Meu Deus do céu. Não, eu posso convidar um pastor alemão, né, para pregar. Dentro do que o pastor Leandro está falando é Romanos 12, né, Romanos 12, não vos conformeis com este mundo, mas devemos viver a transformação do nosso entendimento. ali Romanos está dizendo sobre o mouge, não sermos moldados pelo mundo. A igreja não pode ser moldada pelo mundo, nós precisamos sofrer todos os dias a metamorfose, não é metanoia, metanoia é mudança de mente que ela pode voltar a ser o que era. Metamorfose nunca mais volta a ser o que era antes. Então, o crente não vive de metanoia, o crente não vive no molde do mundo. Quem vive muito de metanoia, às vezes, é moldado. Algumas pessoas estão botando até o tema metanoia, metanoia para lá, a mente volta a ser o que era antes. O crente não vive de metanoia, vive de metamorfose, uma mudança que jamais possibilitará a ele voltar a ser o que era antes. Então, isso é o evangelho e o crente não é mudado pelo mundo. A ponte foi quebrada, não tem caminho de volta, agora o caminho é só de ida. Pastor Duto, baseado nessa pergunta também, como é que a gente faz para poder influenciar a igreja ou instruir a igreja com relação a esses dois assuntos que estão em alta aí no século XXI, feminismo e ideologia de gênero? Eu acho que o pastor Leandro já abordou, a gente tem que começar da Bíblia e explicar as demais coisas. O problema é que a gente não está, viu, pastor Max, não a gente aqui, mas muitos dos pastores em geral que estão nos ouvindo, por falta de preparo adequado, não tem conhecimento bíblico suficiente, então, o que acontece? para poder agradar o seu público-alvo, o que ele faz? Ele vai lá no Dr. Google, importa lá um esboço qualquer, e importa um esboço qualquer, e aí, daquele tipo, esse macarrão instantâneo, é um miojo espiritual, ele pega aquilo lá de três minutos, porque vai abordar aquilo lá, só que ele não sabe a origem daquele site, ele não sabe a origem daquela fonte, ele não sabe nada, pode até não ser evangélico, o camarada botou lá um esboço, mas o cara é espírita, o cara é de outra ideologia qualquer, e aí ele pega aquilo lá, vai pregar daqui a 20 minutos, ele pega lá aquele esboço, imprime, coloca lá na Bíblia e joga, e aí, aquilo lá está baseado em autoajuda, está baseado em esoterismo, está baseado em tanta coisa, e aí, hoje, por exemplo, o que me preocupa é justamente isso, o camarada joga, os outros estão bebendo aquilo, estão se alimentando daquilo, e aí, chega lá na frente, discorda do pastor, não, já estudei muito, acho que ele sabe menos do que eu, tal, aí discorda, Deus está me revelando que eu tenho que abrir meu próprio ministério, aí ele que não aprendeu nada, não aprendeu nada, ele vai abrir um outro ministério, e vai ensinar o que, se o mestre dele era aquele, então, voltemos ao início, voltemos à Bíblia, a Bíblia é suficiente, o pastor Max falou ali, do pastor José Algo, é isso, se a Bíblia, Jesus não veio aqui, no início, no outro bloco do programa, a gente estava falando isso, Jesus não aderiu a nenhuma ideologia, ele trouxe, falou, minha missão é implantar o reino, pelo contrário, por isso que ele deu um colapso na mente de todo mundo, porque, existia a filosofia que valorizava o passado, a outra que valorizava o presente, a outra que valorizava o futuro, aí veio ele falando da eternidade, calma aí, eternidade ninguém nunca ouviu falar, que negócio é esse? Agora, referente a essa pergunta, isso daí, o povo tem que entender o seguinte, Jesus não veio, não vai vir salvar o grupinho tal, o grupinho tal, o grupinho tal, Jesus vai vir salvar aquele que tem a sua vida lavada no sangue do cordeiro, é a igreja invisível, então, às vezes, as pessoas querem, às vezes, levantar uma ideologia feminista, ou o que quer que seja, dentro da igreja, mas eles têm que entender que igreja não é dividido, igreja é corpo, igreja não é um grupo ali, um grupo aqui, um grupo aqui, não, a igreja é um corpo, a igreja é um todo, Cristo é o cabeça, então, não tem divisão, não é individual, não é grupos que serão privilegiados, é coletivo, é reino, é todo, é evangelho para todos e todos voltado para o evangelho, evangelho para todo homem, para todo mundo, então, não tem por que ficar, aí que entra naquilo que já foi falado aqui, a questão da falta de Bíblia, porque as pessoas pregam, e conforme foi falado, pregam dentro das suas ideologias, não quero pregar o evangelho, porque o evangelho vai vir contra a minha ideologia. Interessante que o Leandro falou... Pablo, só para pontuar aqui, que eu me lembrei aqui, ah, no YouTube, há um pequeno videozinho, que eu até passei em um debate de jovens, que eu fui em outra igreja, aparece lá o camarada, não sei se vocês já viram, ele fala assim, eu nasci maionese, não, mas agora eu sou shampoo, e aí... é um resumo da ideologia de gênero, o camarada nasce uma coisa, e depois se convence de que é outra, mas a embalagem era a mesma, lá no videozinho, era uma embalagem de maionese, e aí do outro lado, era a mesma embalagem, mas ele dizendo, eu agora sou shampoo. pastor, a busca deles por novidade é tão grande, que tu tá vendo que mulher, que tem relacionamento com outra mulher, agora tá arrancando o seio, tá criando barba, tá tendo o aspecto de homem, poxa, ela não queria, a mulher que tá namorando com ela, não queria namorando, porque ela era mulher, e agora tá virando um homem, e aí, eles estão se confundindo, em tantas ideologias, quer implantar novidade, isso é um perigo até pra igreja, vamos implantar novidade, tem igreja que quer implantar novidade todos os dias, vamos implantar novidade, senão a gente não alcança o público tal, é um perigo, é um perigo. E é interessante, voltando ao que o Leandro falou, se eu tiver algum pastor agora, ouvindo, querendo uma orientação, pra lidar com a igreja dele, é sem partir da Bíblia, o que a Bíblia fala sobre feminismo, o que a Bíblia fala sobre ideologia de gênero, é a Bíblia como princípio, porque, de fato, o perigo é o exagero, a ideologia de gênero, tem os seus exageros, assim como o feminismo tem o exagero, a gente tem que entender o equilíbrio, e a Bíblia é que mostra o equilíbrio e revela a verdade. E esse é outro perigo, porque muitas pregações estão saindo de vários livros, menos da Bíblia. Tem pessoas que você vê nitidamente, teve uma ideia, um cara inteligente, uma pessoa inteligente, uma mulher inteligente, teve uma ideia e ela quer pregar em cima daquela ideia dela, então ela pega um versículo, ele pega um versículo isolado da Bíblia, que corresponde com aquela ideia, e ele, então, aplica para o povo. Tenho visto tanto isso, meu Deus do céu. É o que mais tem, é filosofia humana pura, em cima dos púlpitos. Entra naquela guerra dos macabeus, onde Antíaco Epifânio denigriu, acabou, profanou o templo, o altar, sacrificando pouco, e ele instituiu que fosse falado de filosofia grega a todo momento, filosofia e filosofia. Então, você vai vendo que os macabeus tiveram a atitude de não, acabou, chega, e limpar tudo. O problema é que a igreja tem que limpar os altares, a igreja tem que limpar os altares. Estão se pregando mais ideologia, mais filosofia, mais achismo, mais do que qualquer coisa do que evangelho. Evangelho está sendo raro. A gente sabe disso, a gente que prega uns lugares, tenho certeza que os pastores aqui, pela conversa que a gente está tendo aqui, quando a gente prega evangelho, você não volta mais, as pessoas não se agradam, as pessoas não se agradam da mensagem. Quando tem alguém, a pessoa chega para você e fala assim, nossa, eu tenho 20 anos de igreja, nunca ouvi uma pregação dessa. Meu Deus! Tão simples. O que estão falando? Devo dar de perguntar, o que estão te ensinando? O que estão falando para você? Por quê? É a coisa que... Eu costumo dizer, o que João disse, 1 João 2,7, eu não vim falar nada é novo. O que eu vim falar, vocês já sabem, desde os rudimentos. Nada é novo, o evangelho é receita antiga, mas que o povo não gosta. A importância de um sermão expositivo, que eles não querem pregar. Não dá para fugir. O temático é muito fácil, eu aplico a minha ideia, pego ali um versículo isolado, outro dali. O sermão expositivo vai expor o que a Bíblia realmente quer falar, o que a palavra do Senhor quer dizer. Daí, então, eu aplico o pensamento da Bíblia. Chegou no nível de pensamento dessa ideologia temática, onde as pessoas estão alterando o versículo bíblico. Eu estou lendo. Eu estou lendo. E as pessoas alteram o versículo para o versículo falar o que ele queria que o versículo falasse. E a gente acontece também, o alegórico também, que o cara cria uma alegoria em cima que abre muito a interpretação do texto. O exemplo. É perigoso. Tudo bem que Jesus falou por parábola, a gente tem que entender a parábola, mas a parábola tem um contexto. A parábola é dentro de um padrão bíblico. De qualquer forma. Falando de parábola, eu até partilhei com o Max, um conhecido nosso. Tu falou que o doutor da lei ali do bom samaritano, que o doutor da lei vai perguntar a Jesus quem é o meu próximo, ele diz, doutor da lei é um advogado. Era um advogado. Aí ele continua. Por que o sacerdote não parou? Por que o levita não parou? Por que não tinha óleo? Por que não tinha azeite? Quem não tem óleo, não tem azeite, não para. Aí o cara fez uma... A ideia da parábola é muito simples. A ideia da parábola é muito direta. Amar o próximo. Quem é o meu próximo? É aquele que não sou eu. Independente de religião. É aquele que não sou eu. A proposta da parábola, mas o pessoal... O resto é achismo. É achismo. Sim, achismo. Eu vou para o break mais uma vez. O papo está bom, está correndo aqui o programa. Está sendo muito abençoado, muito edificante, mas voltaremos, porque tem mais um bloco. Não sai daí, não. Voltaremos já, já. Se a situação demais, só Cristo nos refaz. Eu vou permanecer. Estamos de volta para o quarto e último bloco do Antenados na Geral. Eu quero aqui colocar mais uma perguntinha aqui para vocês. De fato, temos cristãos mais críticos e ideologicamente ativos? O que vocês acham em relação a tudo isso que está acontecendo? Será que há muita crítica do nosso meio e aí o povo está surgindo? Pode ser também isso, né? Às vezes o povo está tão fraco que surgem as críticas e aí vêm as novas ideologias. Será que essa crítica... O que vocês acham? A origem dessas críticas que a gente tem tido aí nos púlpitos? O maior problema, e aí não é só dentro de igreja, de forma geral, é a falta de leitura do povo. O povo, às vezes, quer criticar algo que não conhece. Você vê isso nitidamente em rede social. As pessoas falando de coisas que não conhecem, criticando coisas que não conhecem. As pessoas têm dificuldade de interpretar um texto, de interpretar uma frase. As pessoas querem interpretar um pensamento. Aí você pega uma corrente de alguém que ficou anos estudando aquilo, alguém pega aquilo, lê em alguns minutos, eu não concordo. Mas por que você não concorda? Porque eu não concordo. Com base em quê? Eu não concordo. Mas, tá bom, meu, mas com qual base você não concorda naquilo? A pessoa não tem base. A pessoa não concorda porque ela acha que ela é certa. Então, para que eu vou concordar? O problema da crítica hoje em dia é justamente esse, que o povo, a gente, eu falo muito isso, nunca se teve tanta oportunidade para obter o conhecimento e o povo não tem conhecimento. Outro, a gente falava que o povo era ignorante. Hoje em dia, acho que é desplicente. Porque as pessoas não querem ler. As pessoas, elas reproduzem mais aquilo que elas ouvem do que aquilo que elas pegam no livro para ler. Então, não ler não tem como criticar. E se a pessoa vier com crítica, quem vem com uma crítica é construtiva, né? Para somar, não para dividir. A pessoa consegue vir com a crítica construtiva, quem lê tem que estudar. Aí também tem o outro lado, né? Que é o lado dos pastores, dos líderes não aceitarem uma crítica. Não, você não pode falar nada comigo. Eu estou certo. Você tem que acreditar em tudo que eu te falo. E a pessoa vem, ô pastor, isso está fora da Bíblia. Não. Não está fora da Bíblia. Você é um rebelde. Já chama o cara de rebelde, de maldito. Já mata o cara. Mata a cana quebrada. Aí o que acontece? Esse que foi até o pastor e o pastor não quis lhe dar atenção, vai no Google. Aí começa a implantar as ideologias. O pastor está equivocado. O pastor está errado. Porque o pastor não quer ensinar. Não quer ensinar e não quer debater com a pessoa dentro da Bíblia, mostrar os argumentos bíblicos. Não, isso daqui está certo e acabou. É o meu pensamento. Aí a pessoa pesquisa e fala, pô, o pastor está equivocado. Aí ele só pesquisa em um cara. Só consulta uma fonte. Aí vai lá e já monta um grupinho dentro da igreja. O pastor está errado. Aí começa, ó, o pastor está errado. Porque o pastor também não para também para sentar e ter uma conversa sincera. Ter uma conversa sincera. E às vezes o pastor também não tem preparação para isso, para combater ou para argumentar. E isso é um problema muito sério. Ou seja, uma certa vez eu estava num evento, num culto. O rapaz foi ministrar, pegou o microfone e a primeira coisa que ele falou, o céu não existe, eu não sei para onde eu vou e nem como eu vou me encontrar com Jesus. O que ele estava fazendo ali? Aí eu falei, justamente isso, a gente está indo embora, para o Pai do Senhor. Por isso que é isso, uma pregação? Eu falei, não, se ele que vai ministrar não sabe para onde está indo, como é que ele vai me orientar? Vai me levar para onde? Ideologia pura. Essa adoração vai me levar para onde? Ideologia pura. Ideologia pura. É conhecido como um grande mestre. Filosofia pura, ideologia pura. Meu Deus. Então, é isso que eu estou falando que está subindo nos nossos púlpitos. Não. Aí se você for buscar a fonte, é filosofia. Helenista. Entendeu? Aí você, quando você vai olhar bem, é filosofia. Está vindo lá de filosofia grega. É mesmo quando fala a questão de inferno. Não, porque inferno não é sofrimento. Inferno é isso, inferno é aquilo. Não, porque é da causa dos gregos que isso veio. Mas, gente, é bem falar que o inferno existe. Eu vou falar o quê? Gente, mas a gente é influenciado em muita coisa. Por exemplo, toda vez que eu vou num casamento que a pessoa fala assim, não, é porque eu encontrei minha cara à metade. Eu falei, será que a pessoa tem alguma ideia que esse pensamento é grego? Será que tem alguma ideia que para os gregos o deus Zeus achava que a mente humana tinha tanta sabedoria que ele dividiu em duas partes, a parte masculina e a parte feminina? E para tornar essa mente mais forte, você tem que reunir a parte masculina com a parte feminina, ou seja, encontraram as duas metades. Aí eu vejo um cara no casamento e falo assim, não, as duas metades se encontraram. Eu falo assim, meu Deus, será que ninguém estudou filosofia? Também precisa para saber que não é isso que a gente pensa. A gente tem muita influência grega. É falta de leitura e quer falar de coisas que não conhece. Uma certa vez eu soube de algo que até eu fiquei assim, meu Deus, não sabia disso. Quando você fala a palavra de baixo calão, é uma atitude de racismo. Baixo calão ali, você está falando coisa contra pessoas negras, ou pretas, não sei qual, hoje tem essa guerra, então, negro sem ofender em nada. mas era uma palavra que ofendia as pessoas de cores negras. Por quê? Você vê as pessoas falando muito isso, não, usou a palavra de baixo calão, mas, pô, sabe o que é isso? Não, você está sendo racista, sem entender, porque a ideologia foi implantada e a pessoa está reproduzindo. Uma vez o rapaz falou que quando o Evangelho entrou na Grécia virou filosofia, quando entrou na Europa virou cultura, quando entrou na América virou instituição, quando entrou no Brasil virou empresa. virou bagunça. Então, aí tem que ter um filtro mesmo disso tudo, para a gente não cair nessa tentação e fazer do Evangelho um sincretismo e uma bagunça mesmo. Até as culturas interferem mesmo. Se você, por exemplo, está andando muito com o alemão, a sua teologia vai ser completamente diferente. Está andando muito com o americano, a teologia vai ser diferente. Então, hoje em dia, você tem que tomar até cuidado com quem você está andando. Tudo bem que a gente pode até usar as estratégias, mas, por exemplo, João, que evangelizou ali, foi os gregos, não foi? Se eu não me engano. Então, ele utilizou até uma linguagem filosófica para tentar alcançar. O verbo se fez carne, habitou entre nós, caminho, verdade e vida. Você vê que é uma linguagem filosófica. É uma coisa assim, linguagem filosófica. Mas a ideia é analisar tudo e reter o que é bom. Exatamente, é fazer o filtro. O próprio Paulo, ele teve, foi Tarso, Paulo de Tarso, que era uma influência muito até, se não me engano, era um lugar de muita influência grega também ali, porque tinha os livros. Então, ele aprendeu muito a influência grega porque era de Tarso. Tanto é que algumas coisas que Paulo escreve, algumas das cartas, ele cita de maneira assim. Então, é interessante a gente utilizar isso, mas filtrando para não comprometer princípios. Isso é. Hoje, nós estamos vivendo um tempo diferente. Eu sou assim, um pouquinho mais experiente que vocês. Um pouquinho mais experiente que vocês. E eu lembro do tempo que a gente não tinha internet, que a gente não tinha a influência da televisão. Então, o Evangelho, ele era mais puro. Não que ele hoje não seja tão puro, mas hoje, as pessoas, elas assistem um culto na sua igreja. Quarta-feira à noite. um outro domingo de manhã, se ela for à igreja. Domingo à noite, se ela for também. E aí, durante o resto do tempo, que ela não está na igreja, ela está sendo bombardeada por algumas teologias, por alguns achismos da internet, da televisão. E aí, quando chega na igreja, você está pregando, você estudou, orou, preparou, aí tu vai pregar. Outro dia, eu estava pregando numa igreja, eu falei assim, não, gente, eu não tenho nenhum problema com a minha cor, sou negro mesmo. Gente, aí depois eu fui abordado lá fora. Chamaram a atenção. Um rapaz me chamou a atenção que disse que eu não posso dizer que eu sou negro, eu tenho que dizer que eu sou preto. Porque negro é uma atitude negativa da nossa raça. Porque quando você fala a palavra preto, por exemplo, café, café é bom, então o café é preto. Ninguém chama café de café negro. Aí ele saiu desconstituindo essa linha e eu olhei para ele e pensei, só pensei, é melhor ouvir isso do que ser surdo. É lamentável, as pessoas não, é aquilo que o pastor Max falou com muita propriedade, as pessoas não estudam, então o que, viu, Max, o que me assusta é que eles não, eles querem combater, eles querem criticar, mas eles não têm base para isso. Aí o que faz? critica com base na argumentação de outro. Alguém pensado, ele é pensado, ele não pensa. Aí, os argentinos chamam a gente de los macaquitos, a gente tem aqui mania de criticar português e tal, os argentinos criticam a gente porque a gente não sabe nada, são tudo crente e papagaio. O camarada falou uma besteira lá, ele nem sabe se aquilo é besteira, ele acha aquilo, poxa, que engraçado, e aí vai pregar. Hoje você vê pregador, que ele não só reproduz as palavras de outro, como ele reproduz até a voz. O terceiro jeito. Até a voz, o gestual, porque ele perdeu a própria personalidade. Lamentável isso. O Karl Marx, pegando essa frase aqui, pastor Bruno, Karl Marx, ele disse uma frase interessante, ele diz que o povo ignorante é presa fácil para os adversários e é totalmente. Um grande exemplo, um minutinho, pastor Max, é lá na igreja, tem os jovens, não, aí começou essa crise de Calvínio, Armínio, não, eu sou calvinista, eu fiz uma pergunta simples, me fale sobre a biografia de Calvino, quem é Calvino? Não, eu não sei, não sabia, não sabia, eu falei, não, acabou o debate, acabou o debate, mas era o calvinista que não conhecia Calvino, acabou o debate. Há pouco tempo na rede social, tinha um rapaz lá que colocou lá que ele era contra político, cristão, que não sei o quê, que crente que é político, que participa de política, não é crente, tal, 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 eu entrei no perfil da pessoa para ver, ele tinha a foto principal, Malcom X, uma frase de Malcom X, aí, a pergunta foi, ele não conhece Malcom X, ele não sabe nem o que ele está falando, está criticando coisa que ele não sabe, quer dizer, você pode ser contra o cristão que participa de política, você pode ser a favor de um cara que era islã, matava os outros e que lutava não era pela causa do evangelho, o negócio dele era ideologia própria e coerente, se você está detonando um cristão e você está apoiando o islã e você diz que você é crente, complicado, bem complicada a ideologia dele. Eu acho que hoje em dia o mais engraçado é a teologia do axômetro, né? Porque todo mundo acha tudo... A xologia é demais, né? É, mas ninguém estuda nada, é impressionante. Não, eu acho que é... Ok, acho que é baseado em quê? É isso aí? A primeira pergunta que eu faço é o olho arregala, baseado em quê que você acha isso? Essa influência piegas do sentir, do baseado no sentimento, né? Uma certa vez, eu estava na faculdade, aí... Tem 10 segundos, vai. Eu estava lá na faculdade, aí um rapaz foi, criticou o texto que a gente estava estudando. Eu não concordo com o seguinte que o professor perguntou para ele. Qual o livro que você já escreveu? Onde é que você fez um doutorado? Hã? Hã? Meu filho, está graduando ainda. Tu não vai concordar com a linha de um cara que já é doutorado, cheio de pesquisa nas costas? Pesquisa primeiro isso, depois tu vai dizer o que é certo, o que é que não é. Pastores, eu quero agradecer demais, viu, a presença de vocês. Foi um debate muito bacana, muito abençoado, muito enriquecedor. Você que está sempre conosco, quero desejar um beijo grande e até a próxima. Não perca. estaremos aqui novamente amanhã. Olhou pra trás e viu as chamas Olhou pra trás e viu a lama Olhou pra trás e ficou pra trás Quem provou do amor de Deus e da unção do seu espírito e bebeu água da vida e saciou a sua sede de eternidade não poderá olhar pra trás jamais de eternidade mais